E aí pessoal, isso é o segundo vídeo de hoje, e galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar como você pode utilizar o recurso de Voice Changer, o modificador, em tempo real de voz, aqui do Game Turbo da Xiaomi. E antes de mais nada, o minuto exato de cada parte desse vídeo está aí na descrição, caso você já queira pular, infelizmente esse é um recurso que não funciona para todo mundo que tem o Xiaomi, mas vamos por partes. É óbvio que para esse tutorial poder funcionar, você vai precisar de algum app que seja responsável por fazer chamadas como o próprio Discord, e além disso você também vai precisar, é claro, ter o Game Turbo aí habilitado. Caso você não saiba como habilitar o Game Turbo por padrão, é só você vir aqui nas configurações do seu celular, e aqui você pode pesquisar por Game, que deve aparecer a opção de Game Turbo, ali justamente em Recursos Especiais. Clicando, vamos vir aqui em Game Turbo novamente, e aqui pode ser que o seu Game Turbo esteja dessa maneira igual o meu aqui com a tela em pé, mas com a tela em pé ou com a tela deitada não faz muita diferença, porque por padrão, como vocês podem perceber, eu não tenho apps aqui de cal no Game Turbo. Então o que você vai ter que fazer é clicar nesse botão de mais, ou direto nessa opção, ou geralmente nessa opçãozinha que fica aqui em cima nesse botão de mais, porque essa daqui pode não aparecer logo de cara, e clicando ali, você vai poder selecionar qualquer aplicativo para receber as funções extras do próprio Game Turbo. E aí você pesquisa manualmente aí, ou pode vir aqui e digitar o nome, e marca ele assim como eu fiz aqui com o Discord. Aí basta você voltar, e como vocês podem perceber, eu já tenho aqui o Discord, uma vez que eu clique nele. Eu devo ter a tela normal do Discord, no caso estou aqui em um contato meu, que é um outro dispositivo, e vocês podem perceber que vai ter ali no canto aquela frestinha, né, e quando eu arrasto ela, aquela listrinha meio cinza, eu vou ter esse painel, ou talvez esse painel aí que é um pouco mais avançado, né, dos novos Xiaomi, que eu já até sei como instalar aqui. Mas, você vai ter duas opções, ou clicar aqui onde eu estou marcando, olha só, essa bolinha vermelha, e vir aqui nessa opção, ou nesse menu mais avançado, vir aqui embaixo nessa opção aqui, né, que é o modificador de voz, tem um destaque muito maior. Em ambos os casos, o que a gente vai ter é basicamente um menu mostrando aqui o ícone e o nome de algumas vozes que você pode ativar. E, além de poder ativar ela para poder funcionar em tempo real em algumas chamadas, eu também posso fazer um pequeno teste para saber como ela é. Então, eu posso vir aqui embaixo em experimentar, e, por exemplo, deixar selecionada a voz de robô. Aí, você tem que clicar e segurar nesse botão azul, falar alguma coisa, por exemplo. E aí, pessoal, isso é as coisas do hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, esse daqui é um teste que tem que ter 10 segundos no máximo, então já deu. E aí, pessoal, isso é as coisas do hoje, mais um vídeo do canal. Paradoxo, e galera, esse daqui é um teste que tem que ter 10 segundos no máximo, então já deu. E, como vocês podem perceber, assim que eu solto, eu consigo escutar o que eu falei com o efeito aplicado. E vai servir para qualquer um desses efeitos. E aí, pessoal, isso é as coisas do hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. Peraí, tem uma coisa errada. E aí, pessoal, isso é as coisas do hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. Peraí, tem uma coisa errada. E aí, pessoal, isso é as coisas do hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. Peraí, pessoal, isso é as coisas do hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. Independente da voz que você selecionar, basta deixar ela ativada aqui. E eu recomendo deixá-la ativada antes de começar uma call. Depois disso, você pode simplesmente vir no contato que você quiser, clicar aqui em começar. E aí, quando vocês falarem aqui através da call, quem estiver escutando, vai escutar a sua voz justamente com o efeito que você selecionou. E a partir daqui, você pode deslizar novamente e até trocar, colocando um outro efeito. Lembrando que caso você queira deixar a sua voz original, é só clicar ali no botão original. Mas em tempo real mesmo, eu consigo trocar ela aqui, para ser ela uma vez mais grossa ou mais fina. Uma função bastante interessante, que serve não apenas para o Discord, mas para qualquer outro aplicativo aí de chamada. E é uma função bem interessante. Basta você ir lá apenas e trocar o app do Discord, colocar qualquer outro que você queira. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso com qualquer dispositivo e qualquer aplicativo. Tem até alguns aplicativos como esse daqui, que eu vou deixar na descrição. Meio que tentam fazer algo semelhante, mas não funciona tão bem assim para as chamadas em tempo real. Mas sim, são bons modificadores de voz. Inclusive, servindo para você transmitir ali e fazer uma espécie de live. Dá para fazer uma mesclagem em alguns esquemas. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Se você curtiu esse aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. E antes da gente finalizar, um inscrito aqui do canal, que é o David, está sempre aí nos comentários, presente em todos os vídeos. Fez um pequeno servidor do Discord aqui para a gente. E como uma maneira de me forçar a trazer mais vídeos disso, porque muita gente pede. Eu vou deixar o link aí na descrição. Não me comprometo a aparecer sempre por lá. Mas quero ver se isso me força a fazer mais alguns vídeos aqui. E aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Então, link na descrição. Valeu, David, aí pelo trabalho. E, enfim, galera, muita calma, joguem o jogo. Falou. E até mais. E, enfim,瓜.